A minha avó ranhenta está dormindo e nesse vídeo eu vou usar todos os especiais pra gente tá trolando essa velha. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar no modo difícil, eu já vou aproveitar pra jogar no modo difícil, tá bom? Porque eu vou tá comprando tudo aqui na loja, então já deixa o like, se inscreva e compartilha porque vai ser muito bom. Eu já tenho duas coisas aqui, eu tenho o jetpack, tá? Eu tenho também essa arma aqui, ó, que a gente vai poder usar na vovó, ó, tá vendo? Eu consegui até, eu consegui até pegar aqui um aleatório, mas beleza, o nosso objetivo é entrar nessa loja e comprar mais coisas. Como? Ah, velocidade, não, vamos comprar isso aqui, ó, isso aqui. Vamos comprar um mini helicóptero, tá? 250 Robux. Nossa, tá caro, hein? Mas beleza, vamos comprar. Helicóptero, vamos comprar também isso aqui, ó, que é um vácuo de jogadores, tá bom, vamos comprar também. Beleza, nossa, isso aqui deve ser muito bom, hein? E também vamos aproveitar pra comprar aqui um robô, nosso robô, 300 Robux. Que top, vamos comprar o robôzinho. Pera aí, velho, tem mais coisa aqui, o que é isso? Atire fogo a qualquer um. Tá bom, vamos atirar fogo a qualquer um. Nossa, meus Robux estão indo embora, eu não tô acreditando. Beleza, mais um aqui. O que é isso aqui? Raio encolhedor. Vamos encolher também. Vamos encolher a vovó, vamos encolher os aleatórios e vamos tá trolando todo mundo. Que da hora. O que é isso? Use para teleportar. Vamos teleportar também, né, velho? Vamos teleportar. Será que dá pra teleportar a vovó? Bom, não sei, velho. Tinha até skate aqui, velho, sem Robux. Nossa, velho, eu tô comprando tudo. Eu não tô acreditando. Mas beleza. Eu compro por vocês. Essa arma eu já tenho. Essa aqui eu não tenho. 250 Robux, um Light Cyber. Eu não sei muito bem o que que é isso. A gente vai descobrir aqui. E eu tô louco pra pegar essa vovó. Vamos pegar também aqui pra virar um zumbi. Nossa, olha só o tanto de coisa que eu já tenho. Muita coisa, né? Mas beleza. Tá? E também tem essa espada incrível. Tá 300 Robux. Eu espero que essa espada seja incrível mesmo. Porque tá muito cara, né? E, velho, eu acho que tem muito mais coisa aqui. Depois a gente vê isso aqui. Tá bom? A gente comprou muitas coisas, tá? Agora a gente vai abrir aqui a porta. E vamos... Ó, eu tô jogando no modo difícil. O modo difícil tem essas gosmas aqui no chão. Mas como eu tô comprando tudo... Então a gente tem que jogar no modo difícil, né? Pra ficar um pouco melhor. Eu tenho que encontrar os biscoitos da vovó. Os biscoitos da vovó se encontram aqui nessa porta na cozinha. Tá bom. Vamos aqui, ó. Só que antes de eu pegar o biscoitinho da vovó... O que que eu vou fazer? Eu vou testar primeiro as armas. Tá, tem essa arma aqui. Uuuuh! Nossa! Que da hora, velho! Isso é louco! Será que dá pra gente torrar os biscoitos da vovó? Vamos ver. Não, não dá pra torrar o biscoito da vovó. Isso aqui, ok. Uuuuh! Que da hora! Velho, é muito bom isso aqui, velho. Tem muita coisa legal. Vamos pegar. Ô, vovózinha! Tá, eu vou te dar o cookie, não. O que que é isso? Oxe! Eu me teleportei! Mas eu quero voltar pra lá. Pera aí. Vou ter que usar o bug do emote. A vovó tá atrás de mim, velho. Mas eu não... Eu não queria tá aqui. Pera aí. Eu não consigo voltar, não? Aqui, 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 ó. Aqui pode ser que eu consiga. Aqui eu consigo. Aqui eu consigo. Consegui. Cadê a vovó? Aqui é onde a vovó fica sentada, ó. Nossa! Pera aí, deixa eu tirar essa arma. Não gostei dessa arma, não. Tô com o skate agora. Eu dei um flipper. Ó, velho, ali. Tá, a velha tá ali. Ah, não funcionou. Não funcionou, velho. Eu jurava que ia funcionar. Pera aí, pera aí, pera aí, vovó. Cadê a outra arma que tem aqui? Essa aqui. Isso aqui é o quê? É um aspirador ou é o quê? Nossa, velho. Eu tô jogando no modo difícil. Fica mais complicado. Hum, isso aqui é pra gente sugar. Ó, deixa eu sugar ela aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Ah, me pegou. Não. Eu quero sugar uns aleatórios. Eu quero sugar uns aleatórios. Vai ser você mesmo. Ah, fui pego. Fui pego, fui pego, fui pego. Calma, calma, calma. Cadê, cadê, cadê? Aqui, aqui, aqui. Onde são meus olhos? Não tô conseguindo sugar ela. Suguei. Será que eu consigo sugar, vovó? Será que eu consigo sugar, vovó? Não vem. A velha não é sugada, velho. A velha não é sugada. Dá-me as cookies. Tá, vamos fazer o seguinte, então. Vamos sair daqui. Já tentei usar isso aqui. Vamos pegar a chave. Vamos pegar a chave e sair daqui. Eu vou testar essas armas em outro lugar. É, tá difícil, hein? Vem aqui, você! Ah, já era, morri. Ah, sorte que eu tenho um skate, velho. Ah, sorte que eu tenho um skate. Uhul. Cadê a chave? Eu não peguei a chave? Eu não peguei a chave? Ah, eu jurava que eu peguei a chave. Eu peguei a chave. Dá-me as cookies. Tá, vamos lá. É que eu coloquei no difícil. E as coisas não estão fáceis. Mas beleza. Cadê a chave? Eu peguei a chave! Ah, a chave está comigo já aqui, ó. Ó a chave aqui. Eu vou ficar com a chave na mão. Cadê a vovó? A vovó bugou, hein? A vovó bugou. Nossa. Olha como me deixa lento. Tá. Dá-me as cookies. Peraí, 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 peraí. A gente vai testar algumas coisas. O robô. Dá-me as cookies. Não dá pra matar. Não dá, não dá, não dá. Não dá pra matar a vovó. Ih, não dá pra tirar o robô agora? Eu tomei choque? Nossa. No modo difícil tem eletricidade aqui. No normal não tem. Nossa, vamos com calma aqui, velho. Tem eletricidade. Peraí, Lili. Eu vou te pegar. Peraí. Cadê você? Eu vou pegar ela. Calma. Ah, não consegui sugar ela. Eu vou tentar sugar outros players. Vamos. Calma. Aê. Boa. Nossa, não deu. Tem um rato aqui, velho. Como assim? Será que eu consigo matar esse rato? Não dá. E carma. Também não dá. Não dá pra matar o rato. E com isso aqui? Fogo. Fogo no rato. Velho, ele não morre. Literalmente, ele não morre, velho. Pra onde que eu tenho que ir agora? Ah, tá. Pra lá. Tem que tomar cuidado com esse ratinho, velho. Nossa, olha o tanto de rato que tem aqui. É muito rato. O modo difícil não é tão simples, não, hein? Nossa, velho. Você é doido. Nossa. Olha o tanto de armadilha que tem. Mas eu lembrei que eu tenho helicóptero. E se eu usar o helicóptero? Será que a armadilha me pega? Vamos ver. Vamos lá. Pra lá, fio. Não. Boa. Aê. Aê. Calma. Velho. Eu perdi. Velho. É muito... É muito complicado, velho. Muito complicado. Mas é muito divertido também. A gente tá com muita coisa. Eu acho que eu vou usar... Isso aqui. Isso aqui eu acho que vai me teleportar. Vamos ver. Uau. Eu estou literalmente em cima do telhado. Tá bom. Agora não me diga por que em cima do telhado, né? Vamos ver o seguinte. Vamos usar o helicóptero. Opa. Pera aí. Tô vendo alguma coisa aqui. Eu acho que essa parte... Ah, é a parte que a vovó vem atrás de mim. Pera aí. Deixa eu ver. Consegui. Cadê a vovó? Era pra vovó aparecer aqui. Mas ela não apareceu. Vou pegar o skate. Ela apareceu. Cadê ela? Ela tá aqui. Pera aí, pera aí, vovó. Será que ela cai no buraco? Ah, ela me pegou. Eu quero tentar derrubar a vovó no buraco. Será que eu consigo? Devolve meus cookies de volta. Ela tá pedindo os cookies de volta. Brownie tá vindo pra pegar você. Eu vou te pegar. Calma, vovó. Agora você vai cair. Ah, ela não cai, velho. Que mentira. Mentira, ela não cai? Que véia... Que véia, hein? Dê-me os cookies de volta. Lili, é você mesmo. Eu vou... Eu vou sugar ela. Cadê, 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 cadê? Aqui. Cadê a vovó? Ah, pera aí. Eu tenho um jetpack. Será que eu consigo ir lá? É, é muito difícil. Controlar isso aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Ah, ele não vai, velho. Ele não... Oh! Eu capturei ela, velho. Será que eu consigo passar aqui? Vamos ver. Calma, Lili, eu vou te salvar. É, o modo difícil... Olha o modo difícil. Ai, 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 ai. Nossa! Ah, me pegou. Ah, me pegou, velho. Não acredito. Ah, peraí. Tem um helicóptero. Cuidado. Como que eu vou subir aqui? Boa! Boa! Aê, velho. Tá muito bom jogar isso aqui com todos os itens, velho. Eu gostei dessa espada, ó. Olha que da hora. Será que dá... Será que dá pra me pegar as crianças com essas espadas? Será que... Velho, não sei. O que que é isso? O que que é isso? Nossa! Tá vindo um... Sei lá o que que é isso, velho. É meteoro? Velho, esse jogo é muito difícil. Pegou... Pegou um menino ali, você viu? Não! Ah, velho. Eu caí. Eu tenho que tomar cuidado pra não cair, velho. Esse pulo aqui tá difícil, hein? Calma. Pula, 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 pula. Boa. Vai, vai, vai. Nossa, a escada é longe. Ah, ele nasce aqui, ó. Que barulho é esse? Eu acho que é daquilo mesmo, hein? Agora vai vir a parte das crianças. Tudo bem, vamos lá. Ah, velho. Ainda bem que voltou ao normal. Eu tava pulando muito estranho. Olha que difícil. Ah, é mó difícil essa parte. Nossa, você quer uma bazuca? Não, eu já tenho tudo. Não quero bazuca. Calma. Boa, consegui, consegui. Vamos lá. Agora é a hora da verdade. Será que eu consigo sugar as criancinhas? Vamos ver. Não dá. Não dá. Não tem como sugar as criancinhas, velho. Será que elas me pegam? Se eu for um robô, será que ela me pega? Me pega. Mesmo eu sendo um robô, ela me pega. Que coisa louca, velho. E helicóptero? Será que no helicóptero ela me pega? Cara, é horrível pilotar isso aqui. Pra lá, pra lá, pra lá. Ele me pega também. Ele me pega até no helicóptero, velho. Eu nunca vi isso na minha vida, mas beleza. Vamos usar o skate, então. Só tem que tomar cuidado, porque... Opa. Onde fica a saída aqui? Já achei. Achei a saída rapidão. A vovó vai aparecer de novo, hein? Será que eu consigo dar um olho? Que é uma manobra de skate em cima da velha? Vamos descobrir isso agora. Não, não consigo, não consigo. Não consigo, velho. Eu jurava que dava... Será que eu consigo atacar fogo na velha? Cadê? Aqui, ó. Arma de fogo. Cadê a velha? Ali. Não, ela não queima. Ela não queima. Eu acho que essas armas a gente só consegue usar nos escritos mesmo. Tchau, vovó. Fica aí sozinha. Nossa, tem mais ratos aqui, velho. Aí é difícil, hein? Nossa, no modo hard. Eu desafio vocês a jogarem no modo hard, tá? É difícil, velho. Não é fácil. Ó, medo desses ratos me pegarem, velho. Vamos, 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 vamos. Boa. Opa, tem um menino aqui, ó. Capturei ele. Ah, não consigo abrir a porta. Volta aqui. Volta aqui. Será que eu consigo usar o carro com ele aqui? Consigo. Eu tô com ele no carro. Ó, tô te dando uma carona, meu amigo. Você não vai ficar triste com ele. Isso! Eu caí. Vamos lá, de novo. Nossa, não sei como eu caí ali, mas beleza. Boa. Foi aqui que eu caí, né? Aê. Oxe. O carro atolou, vocês viram? Boa. Quase que eu caio. Calma, Miguel. Eu tô te ajudando. Boa. Ah, tem mais ainda. Calma. Aê, Miguel. Conseguimos. Agora eu vou soltar ele aqui, ó. Te salvei, Miguel. Te salvei, velho. Tá vendo? Só que, em compensação, Miguel, peraí. Eu vou usar uma arminha em você. Ah, ele foi pego. Cadê o Miguel? Miguel, cadê você, Miguel? Ah, ele tá aqui. Peraí, Miguel. Não pegou nele, não? Ah, não pegou. Ah. Agora você vai ser pego. Ele ficou pequenininho. Ele ficou pequenininho. Que da hora, velho. Muito louco. Ah, aqui é o final. Bom, se eu usar o helicóptero... Que helicóptero é esse? Será que eu consigo ir embora? Eu acho que eu consigo zerar o jogo. Véi, tá tudo bugado aqui. Beleza, ó. Consegui passar, né? No modo. Agora eu tô comendo aqui, ó. Eu consigo virar até o Barry. E se eu virar o Barry e ir lá na véia? Vamos ver, vamos ver. É da hora demais, velho. Isso é louco. Vamos pegar a bazuca com o Barry. Vamos pegar a bazuca com o Barry. Ah, não... Não dá pra pegar a bazuca, velho. Ó, o Barry consegue, ó. Ó. Da hora. Vamos usar... Vamos ver... A espada. Que da hora, velho. Muito louco isso aqui, velho. Muito da hora, velho. Eu nunca imaginei o Barry com o aspirador. Vocês já viram isso? Ó, vou sugar essa mina aqui, ó. Ah, ela perdeu. Eu vou ajudar a Lili. Ah, não dá pra sugar a Lili mais. Essa aqui dá. Boa. Vem comigo aqui, ó. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Sobe aqui. Vem, o Barry, ele tá andando no helicóptero peidando, velho. Vocês já viram isso? Que da hora, velho. Bom, conseguimos usar todos os especiais aqui. Vocês viram que eu tentei testar na velha, nos aleatórios. Foi muito bom. Se vocês quiserem que eu faça em outro mapa, deixa aqui nos comentários. E aproveita pra assistir esse vídeo aqui, porque tá muito bom.